Pra fazer esse jogo americano você vai precisar desses plásticos aqui que você compra em metro geralmente é pra colocar em cima da mesa e você vai precisar também de tecido no meu caso eu tenho esse tecido aqui que ele é um pouquinho mais durinho e aqueles tecidos que a gente coloca na parede também mas você pode usar um tecido de algodão também tranquilamente pra molde eu já vou usar um jogo americano que eu tenho aqui mas se você não tiver o jogo americano na sua casa, pra você saber a medida ele é mais ou menos 40 cm por uns 28 cm mais ou menos de altura aqui então assim, agora eu já cortei aqui o plástico o plástico ele tem esse papelzinho aqui, é só tirar, já vou tirar na hora que eu for costurar e aqui tá do lado do avesso o tecido e eu vou usar como molde aqui, novamente pra mim riscar um do meu jogo americano tá? Se você não tem, aí você risca ele todo, é... mede ele certinho, né? porque essa barra aqui da lateral eu preciso deixar porque aqui eu vou dobrar uma vez e depois eu vou dobrar novamente pra fazer a costura isso junto com o plástico, tá? então primeiro eu vou passar todinha a caneta aqui ao redor feito dessa forma eu estou tranquila agora pra costurar e vamos pra máquina uma coisa que eu vou fazer aqui nos cantinhos é cortar essa lateral aqui, ó cortar aqui e aqui eu vou assinalar com a caneta pra vocês verem eu vou cortar vindo da linha reta aqui que na verdade o meu vai ser quadrado e aqui pra facilitar na hora de virar, porque senão aqui, ó quando eu virar aqui, aqui vai ficar muito grosso, ó quando eu virar aqui, aqui vai ficar muito grosso, tá? então eu vou cortar todos esses cantinhos então olha só, eu cortei todas as lateraisinhas, ó pra ficar melhor na hora de costurar então vamos costurar agora pra fazer essa lateralzinha aqui, pra ficar com bom acabamento eu vou dobrar uma vez então eu limite e depois eu dobro de novo eu posso alfinetar isso pra ficar mais fácil, tá? agora olha só, eu terminei essa parte tá? ficou assim e aí agora a gente vai fazer a outra lateral pra depois a gente fechar essa parte de cima então agora a gente costurou as laterais bem certinho e agora a gente vai costurar aqui em cima as partes de cima do mesmo jeito né? dobrando assim dobra uma vez e dobra mais uma vez e aí vai ficar a costura aqui, ó e o resultado ficou assim tá? bom daí fica um bom acabamento aqui bem legal você pode lavar ele também e aí é muito mais prático também no dia a dia que daí sujou é só passar um pano o legal é você passar o tecido antes esse amassadinho aqui depois ele se desamassa e fica super prático mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí